E agora? A gente tá com a tecnologia né? Opa! Retro! Retro! Ooooooooooooo! Suco da boa! Ha 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 Caralho! Ha 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 Eu, Sever, acho que um jogo ele vai te dar a minoria que é esse protagonista aí que está começando vai ter o Kaminari que é um personagem de raio ele solta o... é engraçado pra caralho o personagem você vai ver ele vai dar o... o Kirishima, se não me engano o Kirishima o raio de raio que é um personagem que a mecânica dele ele endurece o corpo ele endurece qualquer parte do corpo e aí ele tem uma skill lá de counter e... o cara sabendo jogar com... soltar skill no momento certo o cara faz a... faz diferença toda no princípio o jogo é isso aqui mesmo? a gente... a gente que controla a gente que faz tudo? aham tem um automático e depois tem um automático lá pra cima que está bloqueado ainda mas depois vai liberar o... é essa pegada assim? é o pvp é isso aí a gente pode botar pro lado botar defesa e tal? que isso caraca pvp assim fica da era é o que eu tô falando o pvp esse jogo é sensacional e o One Piece é melhor que isso caralho mas o One Piece o problema lá foi o lag né? justamente cortei quando saiu global né? o ping já olha isso aí o pessoal fica na dúvida aí se vale a pena fazer rehaul cara, rehaul nesse jogo aqui é um pouquinho complicado tu não tá dando a recompensa de... de pré-registro e você tem quatro invocações só quatro invocação é puxado rapaz mas é aquela história se o cara é aqui mesmo a gente pode abrir dependendo aqui vários emuladores né? e fazer com tipo seis emuladores ao mesmo tempo né? eu tava vendo os streamers fazerem isso com cinco, seis emuladores uma vez tentando e de certo modo tanto faz tirar personagem ou não porque assim no pve você consegue fazer tudo com qualquer personagem não, mas geralmente o bacana do jogo vai ser o pvp o bacana do jogo é assim é... se você gosta do personagem beleza tentar lá pegar o personagem que gosta e tal mas... questão de... valer a pena tentar tirar um personagem sei lá que... que seja muito forte ou alguma coisa assim tanto faz, cara o que vale mais é... você saber jogar com o personagem que você tá... tá utilizando rapaz como você tá vendo aí no pvp geral... geralmente geralmente é... fazer re-roll é sempre bom eu sou desses tá ligado eu sou desses velho eu sou de geração o cara falou fazer re-roll é pros fracos eu sou desse mesmo gastando no jogo eu sou desse de fazer re-roll sempre economiza tá ligado e se você conseguir começar ali com algum bom né você tá economizando né velho cara que gasta então eu vou vou te dar um exemplo aí é... Midoriya que a gente começa Midoriya ele ele é um personagem tia tia rank a né e... você consegue um par passiva dele ali parece pra colocar ele s e s depois então o tipo o máximo do personagem s e s qualquer um dele pode ir para s e s aparentemente sim e isso é bom viu e isso é bom viu já dropei por que pai ó não tem como me registrar fala que atual servidor está full é fica tentando entrar e sair mas qualquer coisa então não serve do mais novo né a gente não tava coisando aqui se vê que tá bem bacana cara a gente pode depois esperar lançar um servidor e todo mundo entrar de vez no mesmo servidor né não tem problema aqui é só o início né a não ser que alguns a gente dê muita sorte pega alguma coisa boa e já deu né e aí e aí